Então, o bebê já dormiu? Já, amor. Dormiu mesmo? Sim. Ainda bem. Amor, então vamos aproveitar enquanto a criança dormiu, vamos fazer já, amor. Amor, hoje não, estou muito cansada, quero descansar um pouco, deixa para amanhã, tá? Amor, eu não vou te cansar, sério, hoje não vou te cansar, só vou fazer cinco minutos, vai ser rapidinho, só cinco minutos, olha, até pode pôr o alarme, eu só vou fazer cinco minutos, por favor, por favor, amor. Tá bom, mas não faça barulho para não acordar o bebê, porque depois do sexo eu quero descansar, estou muito cansada, amor. Tá, tá, tá. Eu não te falei, vai acordar o bebê, amor. Tá, tá, bem. Já, já não, já não vou te dar mais beijo, nem preliminar, vou já, vamos já direto, vamos já direto. Eu te avisei, amor. Eu te avisei que ia acordar o bebê, eu te falei isso amanhã. Vai então lhe ver o que é que ele quer. Não, amor, vai você. Vai lhe ver. Você hoje é tua vez, amor, você sabe, estou muito cansada. Amor, eu também não estou a aguentar mais com essa vida, sabes, né? Isso está a ser complicado, ou você tem que arranjar uma solução, ou o quê? Vai buscar tua prima, lhe traz aqui para cuidar da criança, enquanto nós estamos a fazer amor. Porque assim não dá. Assim não dá, sério. Está complicado. Um gajo não nasce, é pecado. Nasce, a criança está a atrapalhar enquanto você quer fazer mal e criado. Isso não dá. Como é que a pessoa se embora? Amor, amor, o bebê já dormiu. Ah, já. Afinal, eu gastei anijado, mas já lhe troquei a fralda, também já fiz o leite dela, está tudo calmo. Obrigada, amor. Agora vamos já? Vamos já onde? Vamos se fazer. Hum, amor, hoje não, deixa para amanhã. Vamos se fazer. Ah, amor, estou cansada, fica para amanhã, vamos dormir. Está mesmo assim, vamos só se fazer, pá. Amor, estou cansada. Vamos se fazer, pá. Oh, vai ver esse tomimo, que eu não gosto, né? Eu não gosto desse tomimo. Proximo ano eu não vou te engravidar mais. Por abuso agora, vais ter que fazer planeamento. Vou lá fora. Vou lá fora, apanhar vento.